Marcelo vs Street aqui, Mortal Kombat Trilogy, Playstation Marcelo Play 1, Street Play 2 O jogo é... o jogo castiga mesmo nesse ponto aí Nossa Senhora, como é que essa mulher conseguiu dar esse tempo ali? Esse Olha, deu só aquela mulher Não, Marcelo errou 2 pênaltis, hein? Pode custar caro Mas mesmo assim fechou, Marcelo venceu